Quando penso que na vida chegará o entarde Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você Onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja Filhos e filhas, é sexta-feira, ressuscitou, aleluia, aleluia Sexta-feira da misericórdia, sexta-feira rolai as pedras do caminho Sexta-feira das santas chagas gloriosas, tudo isso Queridos irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos A todos que me acompanham a partir da rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O Sinal de Deus em Todo Lugar Em Rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto pelas plataformas digitais Aplicativos, Youtube, Padre Manzotti O mundo inteiro Filhos queridos, vamos juntos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Então Jesus apareceu de novo aos discípulos A beira do mar De Tiberíades O mar da Galileia E João diz A aparição foi assim Estavam juntos Simão Pedro, Tomé Os apóstolos E Pedro disse Vou pescar Vou pescar O que significa isso? Há sinais De uma volta ao antigo ofício Um retorno A antiga profissão Um retroceder Voltar ao que sabia fazer antes do mestre Mas Eles disseram Vamos contigo Mas a pesca foi Uma lástima Não pegaram nada Desaprenderam a pescar Não Apenas não era mais esta a missão E não era isto que Deus queria para eles Depois Já tinha amanhecido Jesus estava de pé na margem E Jesus diz Moços Tendes alguma coisa para comer? Eles disseram Não Então Disse Jesus Lançai A rede A direita da barca E achareis É outra pesca É outra pesca Agora Amando de Jesus Aqui se realiza um sinal É um milagre que acontece Lançaram a rede E não conseguiam puxá-la para fora Por causa da grande quantidade de peixes Então Pedro Reconheceu o Senhor Senhor Faça um milagre também Em minha vida Em tua vida Filhos e filhas Esta música Faça um milagre Eu a lanço agora Hoje Toca a corneta sacristão Toca o sino Sacristão Hoje é o lançamento desta música Faça um milagre Faça um milagre Disponível no Spotify Disponível para que nas rádios toquem Faça um milagre Jesus em minha vida Como fizeste na vida de Pedro Esta música Que foi gravada No retiro nacional Escute o pedaço Faça um milagre E cura minhas feridas Fez o cego enxergar O paralítico andar Ele fará Muito mais Em minha vida Ele fará Você escutou o evangelho O grande milagre Na vida de Pedro Dos apóstolos E é o Jesus Cristo Que quando entra na nossa vida Transforma Então proclama agora O nome de Jesus Bem forte Jesus É de arrepiar né Sabe o som Sacristão Jesus ressuscitado Jesus misericordioso Jesus misericordioso Jesus das chagas gloriosas De novo Você na sua casa Deixa ecoar O nome de Jesus Cristo Na cozinha Na sala Em todo lugar Aumenta o som Jesus Jesus é o Senhor É a emoção De quem grita aos céus O nome do Salvador Jesus Faça um milagre Em minha vida Jesus Rolai as pedras Do caminho Faça um milagre Jesus Curai as minhas feridas Do corpo e da alma Faça um milagre Jesus Vai dizendo Filho Você está com uma ferida aberta Você está Numa fila Esperando para ser atendido No postinho Faça um milagre Na minha vida Jesus Que o médico Descubra o que eu tenho Faça um milagre Jesus Na minha vida E na vida Desta pessoa Que está doente Muda o diagnóstico Senhor Faça um milagre Senhor Neste casamento Que está rompendo Faça um milagre Jesus É muito forte Gente É um hino É um clamor É uma prece Muito mais Em minha vida Ele fará Esse Jesus fará E eu acredito É isso que me impulsiona É isso que deve impulsioná-lo Muito mais Na minha vida Na tua vida Ele fará E o evangelho Nos disse hoje Ele fez na vida De Pedro Ele fez na vida De João Ele fez na vida Dos onze Depois da ressurreição Nós só começamos E eu vou para o intervalo Volte comigo Rolai as pedras Do caminho Voltamos já Filhos queridos Povo amado Ontem foi quinta-feira Eucarística E você Acompanhou pela TV Aplicativos Muito bem Gente Você está vendo No Youtube Nós tivemos Um problema Técnico Ontem Humano Técnico E você tem agora Está lá Youtube Padre Manzotti Se você perdeu Ontem Meu celular Não parava A noite Parecia pipoca O que tinha acontecido Pois é Está lá agora Youtube Padre Manzotti Jesus Eucarístico Curai O corpo E a alma Da depressão Vou repetir Hoje No momento oportuno Mande o link Para os seus amigos Para as suas amigas Quem acompanhou Pela TV Rádio Está bom Mas Youtube Padre Manzotti Está lá Jesus Eucarístico Curai O corpo E a alma Por intercessão De São Pio Está voltando ali Porque São Pio É um grande intercessor E ontem Nós saímos Com as relíquias De São Pio De Pietreutina Jesus Eucarístico Curai O corpo E a alma Por intercessão De São Pio Da depressão Você sabe Alguém Que está com depressão Tivemos orações Reflexões Está tudo no Youtube Lá Jesus Eucarístico Curai O corpo E a alma Por intercessão De São Pio E olha Eu digo para você Quando você precisar De uma coisa mesmo Peça Intercessão De São Pio É forte É grande Intercessor E a depressão Youtube Padre Manzotti Pega o link E mande para alguém Que você sabe Que está meio abatidinho Que está meio Depressivo Que não está bem E é muito forte Muito forte É Jesus Escute esse testemunho Sou uma filha de Deus Aqui do Paraná E querida testemunho De uma graça Recebida agora Ainda estou Encavosa Em tom de emoção Está mesmo Porque expliquei Agora na novena Hoje dia 13 Com o Senhor Para que as pedras Rolassem Do caminho De um trabalho Que meu marido Tinha para receber Amanhã a gente Tem boletos Para ser pagos Para a estação Da casa E eu estava Muito preocupada E meu marido Tinha um serviço Que há uns 20 dias Está pronto Só que a pessoa Não dava um ok Para ser entregue E eu pedi Jesus Rola a pedra do caminho Que está impedindo Essa pessoa Que entra em contato Com a gente E quando foi A uma hora Essa pessoa Mandou mensagem Para que Podemos entregar A encomenda dela Eu fiquei muito emocionada Chorei muito Oh meu Deus Que bom Gratidão a Deus A Jesus da Santa Chagas Graça alcançada Graça testemunhada Novado seja Deus Filha de Deus Do Paraná Até entendo Que você pediu Anonimato Mas não precisava Mas tudo bem Cada um tem suas razões Rolai as pedras Do caminho Gente Eu digo para você Para mim Páscoa Páscoa É O que é o tempo De Páscoa Para mim Libertação Vida É Chagas gloriosas Eu sempre falo assim E quero que Comece a usar Esse discurso Sexta-feira Santa Dia por excelência Das chagas dolorosas Páscoa Dia por excelência Das chagas gloriosas E tudo isso Junto com Rolai as pedras Do caminho Olha que forte Gente Olha o que nós estamos Vivendo Caramba meu Olha isso aí Filha de Deus Obrigado por ter Testemunhado As pedras que rolaram Do seu caminho Eliane Que a paz de Jesus Esteja com você Bom dia padre Deus abençoe Você fala de onde? Amém Eu falo de Santa Rita Paraíba Meu abraço Santa Rita Paraíba Como é que você Me acompanha Eu acompanho Pela 98 Correio Tá Meu abraço Rádio Correio João Pessoa Diga Eliane Eu queria dar Um testemunho Do Uma cura Do Câncer de mama Que eu tive Há dois anos Tá É Só um minuto Calma filha Calma Respira E fala Há dois anos Você teve um diagnóstico De câncer Sim E o que aconteceu Há dois anos Eu passei Por uma situação Muito difícil Descobri O câncer de mama Tá É Tive o que fazer Retirar Tá A mama Fiz A rádio Fiz Dezesseis Quimioterapia Tá Fiz vinte e cinco Radioterapia Tá E hoje Eu já estou ligando Para dar o meu testemunho Que Ainda estou Tomando a medicação Que é Hormonoterapia Tá Mas Eu tenho em mim Que já estou curada Amém Porque eu sei que o senhor Já me curou Certo Eliane É Eu Só que não estou conseguindo Nem falar Eu entendo Filho Não imagina Eu entendo a tua emoção Primeiro Por estar dizendo Que você passou Pela pior fase A fase mais difícil Que é receber o diagnóstico Aceitar o tratamento Passar por cirurgia Tirar A mama Quimioterapia Radioterapia Tá certo Você aceita rezar agora Eliane Mas antes Você quer deixar alguém Em oração? Sim padre Nesse momento Eu estou com Meu filho Ele tem Dez anos E está passando Por uma fase De ansiedade Muito forte Pensamentos negativos Toda hora Ele fica falando Que tem Um pensamento Mandando ele fazer Algo com ele É E eu já estou indo Já vou Várias missas Peço os padres Para fazer oração Na cabeça dele Ontem mesmo Eu fui Para a missa É Como é que fala Meu Deus Adoração ao Santíssimo Adoração ao Santíssimo Estou tentando Te ajudar Tá Aí o padre Rezou na cabeça dele Pediu para mim Domingo Novamente Para fazer uma oração Com ele Tá Então vá Então vá Mas Filha Deixa eu entender Ele tem dez anos E ele diz Que ele diz o que Que ele tem Tem vozes No ouvido dele Ele fala Que há pensamentos ruins Pensamentos ruins Sim Toda hora Vem aquele pensamento Para fazer algo Com ele Como que ele vai na escola Ele fazer algo Com ele Sim Ele não está conseguindo Ir para a escola Ah filha Não Então Ó Você tomou uma decisão Certíssima Que é procurar o padre E Dei meu abraço Ao sacerdote Que o atendeu Mas você Precisa Urgentemente Procurar Algum profissional Ali na sua cidade Sim A gente está fazendo Já Eu já levei No psiquiatra Está tomando medicação Já estou levando ele No psicólogo Acompanhando Acompanhamento Também Tá Que bom Então você está acudindo Fazendo o que É preciso Como uma mãe Vamos rezar juntos Agora Nas santas chagas Nas chagas abertas De Jesus Eu clamo agora Vamos pedir Sim Senhor Jesus Senhor Jesus Pelas tuas Santas chagas Pelas tuas Santas chagas Dolorosas E gloriosas Dolorosas E gloriosas Eu peço A minha cura Eu peço A minha cura A minha cura Completa Jesus A minha cura Completa Jesus Deste câncer Deste câncer Peço também Peço também Pela tua misericórdia Pela tua misericórdia Cure o meu filho Cura o meu filho Você pode dizer o nome? Vinícius Senhor Jesus Nós pedimos Por esta criança De dez anos E por todos Não importa a idade Que possam estar Vivendo um momento De perturbação Senhor Role esta pedra Do caminho Curando esta Enfermidade São Pio de Pietretina Interceda Por esta mãe Por esta criança E por aqueles Que estão necessitados Jesus Basta uma gota Do teu sangue E a cura vem Amém Fica com Deus Eliane Tá padre Deus abençoe Amém Amém Eu vou pro intervalo Mas Eu volto Comentando E ao mesmo tempo Com a leitura Orante De provérbios 28 17 Seguintes Voltamos já Eu falava com a Eliane De Santa Rita Paraíba Meu abraço Rádio Correio 98.3 João Pessoa Jorge Alberto Minha saudação Dom Manuel Delcio Pedreira Da Cruz Arquidiocese Da Paraíba E você Já adquiriu Pra você O livro Nunca foi segredo Você encontra Em todas as livrarias Do Brasil E eu quero dizer É muito baseado Inclusive Tem muito De provérbios E eclesiástico Gente E ontem Nós usávamos Na adoração Ao Santíssimo Sacramento Inclusive Tem orações Vou dar um exemplo Como Libertação Do mal Você encontra Na página 53 Além Dessas orações Fortes Intensas Tocantes Você Tem Toda a parte Dos verbetes Que muita Gente Tem gostado Ontem Fui a uma reunião E uma pessoa Que eu menos esperava Me disse assim Olha padre Gostei muito Do livro Porque Me dá noções Rápidas Das coisas E Dizendo A pessoa Eu Pego Leio E reflito Um tema E é sempre Atual Por exemplo Relacionamento Brigas Romantismo Diferenças Respeito Recomeço Temas Que estão Aqui Abordados Veja ali O amor É paciente Às vezes a gente Esquece disso É bondoso O amor Não é ciumento Nem orgulhoso Nem vaidoso O amor Não é grosseiro Nem egoísta Opa Você imagina Esse livro Tá lá E a pessoa Chega na sua Casa Teu marido Teu esposa Teu filho Tua filha Teu neto E vê lá Em cima Da mesa Como é um livro Com pouco texto Ou textos sucintos Ele lê E tá aí A mensagem feita Adquira Para você E dê de presente Para alguém Nunca foi segredo Sacristão Estamos para celebrar A festa da misericórdia Décima edição Vai ser Domingo agora A programação intensa Desde as sete da manhã Eu quero só enfatizar Final da tarde Para você estar comigo Na procissão luminosa Às dezesseis horas Pregação Dezessete Adoração Dezoito Santa Missa Dezenove Procissão luminosa Venha com velas Participe Vamos juntos proclamar Jesus misericordioso Proclamar Jesus chagas gloriosas Proclamar As pedras vão rolar Espero por você Vamos juntos fazer Esta experiência E você pode acompanhar Pela TV Evangelizar Rádio Evangelizar Youtube Aplicativos Youtube Padre Manzotti Você sabia A nossa equipe É incansavelmente Peregrina Nós estamos com a caravana Missionária Das Santas Chagas Atenção Paraguai A partir do dia 15 Paróquia São Alberto Santo Magno Dia dezesseis Paróquia Santo Antônio De Imbituva Comunidade de Ribeira Dia dezesseis Paróquia Doze Apóstolos General Dias Dia dezesseis São Lourenço Paraguai Paróquia São Alberto Dia dezenove Santa Fé Paraguai Paróquia Nossa Senhora Paróquia do Calcupe Dia vinte Maganin Paróquia da Medalha Milagrosa Dia vinte e um Nova Esperança Paraguai Paróquia São José Obreiro Dia vinte e dois Colônia Laura Paraguai Paróquia Santa Fé do Paraná Tudo isso você encontra Nas redes sociais Da Obra Evangelizar É Preciso No site oficial Agora Bíblia Aberta Cartilha de Oração Bíblia Sagrada Palavra de Deus É Deus quem fala Ao Deus Provérbios Capítulo Vinte e oito Versículo Dezessete O assassino Cava muito depressa A sua própria sepultura Não tente fazê-lo parar O assassino Cava a sua própria sepultura Quem é honesto Tem insegurança Mas e quem é desonesto Logo fracassa Quem cultiva a sua terra Tem comida com fartura Mas quem gasta o tempo Com coisas sem importância Sempre será pobre Versículo 22 O ganancioso Tem tanta pressa Em ficar rico Que não percebe Que a pobreza está chegando A ganância Olha o tema Que aparece E começa agora A partir desse versículo 22 Essa temática Da ganância O ganancioso Tem tanta pressa De ficar rico Que nem percebe Que a pobreza Está chegando Escute esse conselho agora Inclusive vou pregar sobre isso Na festa da misericórdia Que nós esquecemos Corrija Corrija uma pessoa E no futuro Ela apreciará isso mais Do que se você A tiver elogiado Claro Desde que seja Uma pessoa sensata Uma pessoa que Queira Melhorar Uma pessoa que queira Se corrigir Mas corrigir Significa Querer bem Por quê? Porque hoje Nós vivemos Cada um No seu mundinho Na sua bolha Olha Vamos manter Uma distância Você não me incomoda Eu não me incomodo Mesmo No relacionamento No casamento Existem mundos Dentro dos mundos Bolhas Dentro das bolhas E vai se criando Um mundo de solidão Um mundo de isolamento Você Eu Será que estamos Dispostos A nos Envolver Com a vida Do outro? Esse é o questionamento Eu me Envolver Com a vida Do próximo? Ou Eu tenho aquela Impressão assim Eu me basto Tá bom Esses são meus problemas E Viva os seus Isso não é uma atitude Cristã Mas tem mais um versículo 24 Escuta este Quem acha Que não é pecado Roubar do seu pai E de sua mãe É pior É pior Do que um ladrão Comum Cuidado 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 Com quem Fica com Aposentadoria Cuidado Com quem Passa perna Nos pais Idosos Idosos Que em nome De administrar Comprar os remédios Pagar o aluguel Fica com o dinheiro Cuidado Olha o que diz o texto Quem acha que não é pecado Roubar de seu pai E de sua mãe É pior Do que um ladrão Comum Provérbios Eu volto já Estava vendo agora Adoração com o Santíssimo Sacramento E Está no Youtube Padre Manzotti Convido você A salvar Porque Está lá E é sobre Jesus Eucarístico Curai O corpo e a alma Por intercessão de São Pio A depressão E eu fiz esta adoração Porque muitas pessoas me pediram Peço desculpas Por não ter entrado ontem Por questões humanas Humanotécnicas No Youtube Oficial Mas já está lá E foram muitos Os que pediram Essas imagens Que vocês estão vendo São Intenções Cinco chagas Lembradas ali Pedidos de oração Dos que estão E vão ficar Os que estão presencial Os que acompanham Pelas redes sociais Gente serão cinco semanas Joelho dobrado Coração contrido Cura do corpo e da alma Eu só quero lembrar Dois versículos de hoje Inclusive ontem rendeu Hein Onde eu levei Para adoração Para mim Palavra de Deus Ela tem que estar junto Posso lembrar Sacristão Toca o sino aí Foi o versículo 13 Quem tenta esconder Os seus pecados Não terá sucesso Na vida Nossa padre Isso é forte demais É filho Agora escuta O resto Mas Deus Tem misericórdia De quem confessa Os seus pecados E Os Abandona Isso foi ontem 23 Versículo 13 27 Versículo 13 E hoje Eu quero lembrar isso Quem acha Que não é pecado Roubar de seu pai De sua mãe É pior Do que um ladrão comum Tenho dito Filhos Tem novidade Para você Sempre E segunda-feira Quero convidar a todos A prestigiarem Escutarem Acompanharem O lançamento Do podcast Toca o sino Sacristão Isso mesmo Podcast Do padre Reginaldo Manzotti Segunda-feira 17 de abril Às 19h30 No youtube Padre Manzotti Toca o sino Sacristão Uma novidade Para você Sempre tentando Usar de todos Os meios Para evangelizar Espero contar Com você Estreia 17 De abril Segunda-feira 19h30 Toca o sino Sacristão Vem aí Tatiane Bom dia Padre Tua bênção Bom dia Minha filha Que a paz De Jesus Esteja com você Você fala De onde Eu estou falando De Assunção No Paraguai Olha gente E como é que Você acompanha Eu digo aqui Pelo site Pela internet Olha eu não sabia Que você ia Entrar E eu falei E eu falei Que a caravana Missionária De Jesus Das Santas Chagas Estará a partir De amanhã Até dia 22 Aí No Paraguai Fazendo Uma rodada Uma passagem Da caravana Em muitas paróquias Seja bem-vinda Tatiane Diga lá Minha filha É um prazer O padre Falar com o senhor Mas eu te peço Padre Eu estou com um tio Ele chama Derli Ele entrou no CTI Domingo Os rins dele Ele está com uma insuficiência Renal aguda Ontem ele fez A segunda diálise A creatinina Ele entrou no CTI Com 7 De creatinina Ontem estava em 12 Nós estamos Confiantes no senhor E nossa senhora Mas a gente Precisa muito Que esse rin Já comece a filtrar Porque ele tem Duas crianças Em casa Sim Essas crianças São especiais Estão esperando por ele Ele é um agricultor E a gente confia Nas suas orações Agora mesmo A minha tia Minha avó Está com ele Rezando o terço Que a gente pediu Para ser rezado E a gente tem fé Que vai dar tudo certo E eu quero Chamar e pedir Que o sacrifão Toque o sino Quando isso termine Eu confio As suas orações Padre Tatiane Quantos anos ele tem? Ele tem 48 É novo Você disse que ele tem Duas crianças especiais Ele adotou Duas crianças Recém-nascidas Meu Deus E tem duas Eles são autistas Os dois meninos Vamos rezar agora Filha E vamos pedir Que esse Baixe esse nível Da creatinina E que o rin Volte a funcionar Vamos rezar juntos agora? Amém Jesus Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Diga comigo Jesus Jesus Manda teu arcanjo Rafael Manda teu arcanjo Rafael Estar ao lado Do meu tio Derli Estar do lado Do meu tio Derli Curai-o Desta enfermidade Desta enfermidade Senhor Jesus Nós te pedimos Para essa filha de Deus Que está lá Em Assunção Paraguai Mas por esse tio Derli Vá até o hospital Senhor Pelas tuas santas chagas Dolorosas e gloriosas Senhor Haja no corpo Do Derli E você Diga o nome De uma pessoa Você diga o nome De alguém Que está doente Que tem algum órgão Que está paralisando Não está funcionando Senhor Deus De bondade Misericórdia Toque neste órgão Fazer com que funcione Volte a funcionar Senhor Deus Olha este homem Que adotou duas crianças E tem dois filhos autistas Agricultor A família depende dele Senhor Pelos filhos Restitua a saúde Tenha misericórdia Jesus Estamos perto Da tua festa Da misericórdia Então manifeste A tua misericórdia Ao Derli E a quem agora Estiver rezando Intercessores Ei Se está com a caneta Na mão Para meu filho Você está aí Na cozinha Com a espumadeira Na mão Para Larga essa panela Levante as tuas duas mãos E vamos juntos rezar Senhor Deus De bondade Hoje Nesta sexta-feira Nós rezamos Por todos os doentes E Deus está mostrando Diante Diante De um rádio Está sentado Do lado Inclusive Tem uma televisão Mas não Mas não está Sintonizada Na evangelizar Uma pessoa Com uma camiseta Branca Um senhor Está muito doente Está com um problema Emocional Interno Está para baixo Desanimado Cabeça baixa Não consigo nem comer Mas também está com doenças Curai senhor Curai este teu filho Neste momento Rezo por uma senhora Que está Sentada num banco Não é numa cadeira É num banco Banco de cozinha Aqueles bancos Senhor Deus E esta tua filha Está Desesperadas Está com o coração Que sai pela boca Por várias razões Ansiedade Adrenalina E desgostosa Com a vida Senhor Deus Curai esta tua filha Curai esta tua filha Tirai este mal Que está dentro dela As razões são muitas senhor Mas leve a paz A tranquilidade Senhor A partir desta cura Que está sendo operada Na parte emocional Curai o físico Filha Toma posse Disso Toma posse Desta graça Você está perguntando Sou eu Sim É você Respira fundo Pense em Jesus E toma posse Você vai sentir Uma paz Tão grande Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Eu falava com a Tatiane De Assunção Paraguai Acompanha pelo site O aplicativo deve ser Lá o arcebispo É Adalberto Martins Flores Arquidiocese de Assunção Mais uma vez Se você quiser saber As informações Por onde vai Passar A caravana missionária De Jesus das Santas Echagas Veja no site Padre Reginaldo Manzotti Associação Evangelizada É preciso Hoje Aniversário da cidade Cidade AM 690 Pereira Barreto São Paulo Clube FM 99.5 Palmas Paraná Piquiri FM 87.9 Marquinho Paraná Vale FM 92.1 Morada Nova Ceará Gente E hoje Falando de tantas coisas Você vê quanta novidade E eu peço ao sacristão Que nós fizemos aqui O lançamento da música Que eu convido você A acompanhar Escutar no Spotify Você pode acompanhar Spotify Deezer Google Play Happy Music iTunes E aí Todos os demais Essa música Faça um milagre E às 11 horas Por favor Prestigie No Padre Manzotti Vivo Padre Manzotti Vivo Para você ver Completo o clipe Você só está vendo imagens Algumas Mas veja No Padre Manzotti Vivo O clipe Agora O lançamento Deste áudio Filhos queridos E também novidade Na segunda-feira O podcast Toca o sino Sacristão Às 19h30 Na segunda-feira A primeira participação Marcos Meia Um grande educador Um homem maravilhoso Que olha Um programa Que eu fiquei Fascinado Eu tenho certeza Que você vai amar Principalmente casais Principalmente mãe Principalmente pai Nós falamos de tudo Mas é uma delícia Eu tenho certeza Que você vai gostar Padre Lançando Podcast Toca O sino Sacristão Filhos queridos Você sabe Que nós estamos Em plena campanha De Jesus das Santas Chagas Mês de abril Mês Que você recebeu O primeiro adesivo E o primeiro mês A sua ajuda extra É para melhorar O aplicativo O aplicativo Que o Brasil inteiro Usa Para o Evangelho do dia O aplicativo Que o Brasil inteiro Usa Para Escutar a rádio Para ver televisão Você escutou agora Lá de Assunção Ela via pelo aplicativo Sabe aquele aplicativo Nós queremos melhorar E a sua doação Ajudará A fazer isto Agora Na verdade Vamos rezar E você sabe o que Jesus ressuscitado Rolai as pedras Do caminho Quais são as pedras Rezemos É o quinto dia Você escutou Hoje já né Escutou ontem Pedras roladas Qual a pedra Qual a pedra Acredite nisso Por que eu acreditar Padre Pelas chagas gloriosas Por que eu acreditar Pela misericórdia divina Por que eu acreditar Por que Jesus está vivo Jesus ressuscitado Rolai as pedras Do caminho Ó Deus De grande misericórdia E bondade infinita Pelas santas chagas gloriosas De vosso filho Venho suplicar Faça rolar esta pedra Que tanto atrapalha A minha vida espiritual Temporal E eu diria Emocional Diga Diga o nome Diga O que é que está te atrapalhando Você vai dizer Padre mas Está difícil Sim Está difícil Mas não é impossível É por isso que a gente reza É por isso que Jesus disse Reze sempre Insista mais uma vez Rola esta pedra Jesus Jesus ressuscitado Pelas santas chagas gloriosas Eu clamo a vossa misericórdia A força da ressurreição Rolai as pedras Do caminho Senhor Jesus Cristo Que tendo ressuscitado Dos mortos Nos abriu as portas Da eternidade Afugentai as trevas A discórdia A desavença Rolai as pedras Do meu caminho Da minha família Do meu ambiente De trabalho Senhor Jesus Ao mostrar As vossas santas chagas Gloriosas A Tomé E o mandando Tocar em vosso lado Aberto Curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar Nas santas chagas Jesus ressuscitado Rolai as pedras Do caminho Jesus ressuscitado Rolai as pedras Do caminho Jesus ressuscitado Pelas chagas gloriosas Rolai as pedras Do caminho O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Abençoai Senhor A água A roupa Dos enfermos As fotos De família Os remédios Pelos méritos Das santas chagas Por intercessão De Nossa Senhora Do Carmo Por intercessão De São Pio De Pietreutina Abençoai Santificai Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso Amém 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 Amém